E aí vem eles, a humanidade fica terrorizada, chocada, boca e aberta, isto não é o que esperávamos, nem os crentes, nem os não-crentes, os cristãos correrão para as igrejas e perguntarão aos líderes religiosos. O dia do julgamento chegou? Os muçulmanos rezarão para lá, os judeus irão para as sinagogas, mas os crentes que se prendem à ideia de seu próprio messias perderão o senso de realidade, não conseguirão relatar seus indicados sistemas de crença para os novos, serão inflexíveis demais para compreender os novos e ao mesmo tempo antigos fatos à sua frente. Serão incapazes de alterar suas ideias para abranger uma nova política global e religião universais. Então se tornarão descrentes da realidade, verão os extraterrestres como mensageiros do demônio que aparecerão no horizonte para abalar a fé. Eles ficarão amargos e confusos porque não conseguirão aceitar a evidência à frente de seus olhos e finalmente morrerão porque não conseguirão entender mais nada. E aí sabe e aí e aí e aí